Oi queridos, tudo bem? Então hoje a gente tá aqui pra gravar um pouquinho e tirar algumas dúvidas sobre os mitos do banho e tos. O que é importante a gente lembrar, né? Que muitos clientes vêm na consultinha dermatológica e perguntam pra gente. O meu cachorro teve alergia depois que tosou no banho, né? Então a gente precisa diferenciar alergia de irritação. Irritação pra lâmina quente não é um processo imunológico, né? Já a alergia sim é um processo imunológico em que os pacientinhos eles têm uma maior predisposição a inflamar, a irritar a pele. Então não é causado pela tosa, é porque o pacientinho já tem uma genética pra esse tipo de manifestação. Lembrando também dos famosos retirados de pelinho das orelhas, né? Então a gente não indica, não indica de forma alguma fazer a retirada dos pelos, tá? O que a gente faz muitas vezes pra auxiliar o melhor tratamento dessas orelhinhas é a gente fazer o corte desses pelinhos das orelhas, tá? Em casos bem pontuais, os pacientinhos eles podem ser anestesiados e feito a retirada desses pelinhos, se assim o dermato julgar necessário, mas são casos bem, bem, bem esporádicos. Também vamos falar um pouquinho sobre a causa de fungo na pelagem dos pacientinhos por causa de não secar, de não secar no banho em tosa ou não secar quando a gente dá o banho em casa, tá? A pele não vai ter fungo por a gente não secar, tá? Claro, se o pacientinho tiver pelos enosados e aquele ambiente se manter mais úmido, aí sim pode ter uma predisposição, mas assim como o nosso cabelo seca ao longo dos dias, a pelagem do teu pet também vai secar, então isso é um mito, não tem problema, após o banho não necessariamente o pet precisa ser seco pelo secador, ele pode ser seco numa toalhinha só pra retirar mais a umidade. Ao contrário, pode ser bem prejudicial, secar a pelagem numa temperatura muito quente do secador, isso sim pode prejudicar a pele do teu pet. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida referente à pele, a pelagem, as orelhinhas do teu pet, aqui na clínica a gente fornece o serviço de atendimento dermatológico, o nosso banho em tosa tá preparado pra receber o teu amor, tá? E qualquer dúvida, agende uma consultinha aqui com a gente. A gente trabalha aqui na Dom Pedro II 1241. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 e 9, 11 e 11 e 11 e 11 e 12 e 21 e 16. E você vai te regr compensar, ela vai me acertar lá no coração eu,ной eat fewle LGBTs e downp ports caladoras que valem! E aí eu.